Olá, eu sou a Patrícia da Aladecora e eu quero saber se vocês também sofrem na hora de organizar os ovos dentro da geladeira. Geralmente a gente tem esses organizadores que até vem com a geladeira já, mas cabem no máximo uma dúzia de ovos. Mas no dia a dia a gente vai à feira ou ao supermercado e a gente compra essas cartelas que cabem 20, 30 ovos. Então vem comigo que eu vou ensinar uma dica de milhões de como você organizar os seus ovos de maneira super prática dentro da sua geladeira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal porque toda semana vai ter vídeos novos. Vamos lá? Vem conhecer o nosso organizador de ovos Clear Fresh. Ele tem capacidade para 36 ovos. E o legal desse item é que ele tem essa grade que você vai colocando os ovos aí embaixo, mas depois você pode acumular os ovos em cima. E ele é bem prático, bem resistente, então você pode no dia a dia tirar da geladeira, levar para a bancada, voltar para a geladeira de uma maneira super simples. E ele possui essa tampa também para conservar os seus ovos ainda mais. Vocês viram que legal esse organizador? Ele tem capacidade para 36 ovos e a gente colocou quase 40 ovos aqui. E olha que bacana, ele economiza muito espaço dentro da sua geladeira. Você consegue colocar praticamente 40 ovos só nesse espacinho. Eu vou deixar aqui na legenda o link do produto, tá? Para você adquirir no site. Espero que você tenha gostado dessa dica. Comenta aqui se você gostou e até o próximo vídeo.